O primeiro contacto que o leitor, utilizador da biblioteca, tem com os serviços da biblioteca. Quando entra, é acolhido por nós, onde se dirigirmos a nós saber o que é necessário, onde nós explicamos qual o funcionamento da biblioteca, quais os serviços que dispõe, quais os horários, o que é que é preciso para fazer a inscrição nas nossas bibliotecas. A inscrição é comum às quatro bibliotecas do Conselho. Estou maioritariamente na sala de leitura geral, mais conhecida vulgarmente pela sala de adultos, mas também no balcão de acolhimento da biblioteca. Qualquer esclarecimento, quer seja do âmbito das bibliotecas, como dos serviços da Câmara, saber no telefone, que também nos acontece. Geralmente há sempre logo pessoas que entram na biblioteca. Logo às dez, ou vêm logo estudantes, ou vêm os nossos leitores. Uma faixa etária mais avançada, que geralmente vêm logo para vir para os periódicos, ou seja, para ler revistas e jornais. Geralmente conhece-se logo também por fazer empréstimos, devoluções, porque é uma biblioteca, esta biblioteca, é uma biblioteca onde as pessoas vêm muito para fazer, vir devolver documentos e fazer empréstimos novos, ou seja, documentos, que serão livros, audiovisuais, mas mais livros, onde também temos muitos empréstimos do setor infantil. Todos os dias somos reconhecidos pelo serviço que prestamos ao utente e ao município. Aqui nós damos apoio a todos os serviços relacionados com as novas tecnologias, quer nos nossos computadores fixos, quer nos portáteis, quer nos telemóveis. Apoiamos os utilizadores a ir, por exemplo, a criar um e-mail e depois anexar documentos ou imagens, ou seja, aquilo que forem enviar para outras instituições. Outros utilizadores que vêm mesmo com o Zé, que querem aprender algumas informações relacionadas com as novas tecnologias, vêm nos pedir ajuda e nessa área nós também ajudamos naquilo que nos é permitido e com os nossos conhecimentos para poder ajudá-los nessas áreas também. As pessoas podem vir aqui durante o horário da biblioteca, é um serviço gratuito, a única coisa que poderão ter de pagar são as fotocópias ou as digitalizações, que aí são taxas que o município aplica. Sim, os municípios são muito agradecidos, há pouca ajuda que nós lhes possamos dar, é muito gratificante e eles valorizam-nos bastante por esse apoio, que a gente parece que é mínimo, mas depois para eles é uma mais-valia e eles agradecem-nos imenso por isso. O livro, quando chega à biblioteca, sofre várias etapas, desde a confirmar a encomenda, ser registado, carimbado, catalogado, indexado, introduzido na barca, ser disponibilizado ao público. Essa consulta pode ser feita à frente do catálogo online. Classificar o livro consiste em achar na tabela CDU, classificação decimal universal, qual é o tema correspondente ao livro. Não, os livros que são tratados aqui são tratados para as quatro bibliotecas municipais e para as bibliotecas escolares do Conselho.